Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tia Vânia de volta. Isso mesmo. E aí, como é que vocês estão? Estudando direitinho, respondendo as atividades? Muito bem, parabéns para todos, viu? Para o papai, para a mamãe e para vocês, que estão se esforçando para responder as atividades e aprendendo, né, de forma dinâmica, não é isso? Isso aí. Arrasando, viu? Vocês estão. Que bom. Então, hoje a gente vai trabalhar com matemática. Vocês já viram que tem um círculo aí, então vai ter alguma coisa, não é isso? Ok. Mas ainda não vamos começar. Pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha e o seu livro de matemática do Alfa e Beto, galerinha. Ok? Pegaram? Muito bem. Mas antes de começar, vamos cantar para alegrar o nosso dia. Isso mesmo. Quem gosta de cantar aí? Todo mundo? Beleza. Então, vamos começar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça ali, oi, caiaculá. Mais depressa, levanta e começa a andar. Mais depressa, levanta e começa a andar. É isso aí, galerinha. Quero ver todo mundo cantando comigo, viu? Ainda ninguém me enviou o vídeo, mas eu quero ver, tá bom? Pegue, grave vocês cantando e mande para a tia de vocês, tá bom? É isso aí. Então, hoje a gente vai trabalhar com matemática, exercício de fixação 9C. Muito bem. O que a gente vai fazer nessa primeira atividade? Vai ficar um pouco dinâmica, né? A gente vai jogar o dado e o número que sair a gente vai multiplicar, tá bom? Combinado? Então, vamos torcer aí, né? Para que saia. Mas antes disso, só recapitulando. Essa atividade aqui, vocês vão responder no caderno de vocês, né? Vou fazer o circulozinho, acompanhar aí. Deixa eu só dizer a página para vocês acompanharem comigo. Olhando direitinho a atividade, certo? Para que fique mais fácil para vocês desenharem, tá bom? Página 40, tá vendo o círculo? E página 41, certo? Pronto. Ele diz aqui, preencha os espaços em branco, multiplicando por 10 os números que estão à sua volta. Olha, os espaços em brancos, os números que estão à sua volta. Todos eles vão ser multiplicados por 10, tá bom? Então, vamos iniciar. Vamos lá? O número que sair é o primeiro que a gente vai responder, certo? Então, saiu o número 4. Olha só, número 4. Vamos ver. Ele diz, olha. Cadê? 4. Tá aqui. 10 vezes 4. Quanto é? A gente vai aproveitar o nosso material dourado, que já tá aqui, né? A gente sabe que cada um desse é uma dezena e cada um tem 10, certo? Só recapitulando, tá vendo? A gente vai pegar 4 e vai somar com vocês. Vamos lá. 10 mais 10, quanto é? 20. 20 mais 10 é igual a? Olha, alguém já respondeu 40. Isso mesmo. E 30, olha. Vamos lá de novo. 10, deixa eu botar todos. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10 é igual a 40. Então, a gente já sabe que 10 vezes 4 é igual a 40. Eu só ajeitei esse 4 que ele ficou meio feinho, né? Certo? 40. 40. Vou fazer cá também. Pronto. E o 0, né? Arrumar ele pra ele ficar mais... Pronto, deixa eu usar esse pincel que é melhor, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que é que vai sair agora. Número 1. Olha só. Vamos ver se tem o número 1. Ele diz, 1, 10 vezes 1 é igual a quanto? Ó, e se eu pegar o 10? Só uma vez. Quanto é que vai ser? 10. Não é isso? Então, vamos usar esse pincel, né? Pra que possa aqui. Melhor, né? Tá mais grosso. Dá pra ver melhor, não é isso? Ah, ficou legal, né? Pronto. Vamos ver agora que número vai sair, tá? 5. Olha só. Número 5. Pronto. O que é que a gente vai fazer? vai separar. Ó, 5 desses, nós temos 4. Bota mais um, 5, né? Vamos contar agora. 10 mais 10 é igual a 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Isso mesmo. Fácil, né? Tá vendo como é fácil? Ok. Foi o qual? 10 vezes 5. Não foi isso? Foi, não foi? A gente contou 5. Pronto. 50. Vamos lá. Pira esse daqui. Pronto. Agora vamos ver que número vai sair, viu? Saiu 5 de novo. Agora vamos ver o próximo. 3. Olha aqui, saiu o número 3. 3. A gente vai separar 3, né? Que agora vocês já estão craques, conhecendo o material dourado, né? Quem não conhecia, tá conhecendo agora. E vamos somar, né? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Então, ele tá dizendo o quê? 10 vezes 3, ou seja, o 10 3 vezes é igual a 30. Vamos colocar aqui, certo? Pronto. Agora vamos ver qual número vai sair, né? A gente sabe que o dado só é até 6, mas depois que sair todos, a gente faz o quê? A gente vai e faz os outros números, não é isso? Então, vamos para o número 2. Ok? O número 2, onde é que tá? Aqui. 10 vezes 2. Então, olha. 10 mais 10 igual a 20, não é isso? Então, vamos colocar o 20. Ok? 10 mais 10, 20, né? Que é 10 vezes 2, 20. Agora, vamos lá. Número... O número 6 não quer sair, não é isso? Mas ele já tá aqui, olha. Número 6. Então, a gente vai pegar 6 desse aí. 4, 6. Pronto. Agora vamos somar. 10 mais 10, 20. 20 mais 10 é igual a 30, olha. 30 mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. 40, não é isso? Então, 10 vezes 6 é igual a 60. Tá faltando algum que não tenha? Vamos lá? Já fizemos. Só falta o 7 e o 8. Certo? Então, vamos responder o 7 e depois o 8. Ok? Coloca mais um e vamos somar. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. Mais 10, 70. Então, 10 vezes 7 é igual a 70. Isso mesmo. E agora vamos fazer o 8, né? Coloca mais um e vamos somar. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. Mais 10, 70. Mais 10, 80. Então, 10 vezes 8 é igual a 80. 90. Pronto. A gente já respondeu a primeira etapa, não é isso? E no caso, é multiplicando, ou seja, revisando a questão do exercício de fixação desse conteúdo de multiplicar. Não é isso? Agora vamos para o dividindo, né? Ele diz aqui, preencha os espaços coloridos, olha. Coloridos, dividindo números que estão no círculo branco. Então, todos esses, a gente vai dividir por 10 e vai colocar o resultado no círculo colorido. Ok? Então, vamos lá. Vamos escolher a cor preta, né? A cor preta, ele vai dar destaque aqui, certo? É, a cor preta ou branca. Como tem pincel branco, a gente vai usar o preto, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, tipo, uma colinha, né? Uma colinha no sentido daqui, a multiplicação, para a gente resolver a divisão, certo? Uma regrinha legal que vocês vão aprender. Nesse caso aqui, nós temos... É... Pode sortear para ver qual número vai, né? Se for 1, vai ser 10. Se for 2, vai ser 20, certo? E por aí vai. Então, foi o número 1. Ele diz 10 dividido por 10. Pare só. Eu tenho 10. Para dividir... Para... Por 10, né? Tenho 10 dividido por 10. O que é que eu vou fazer? Vou procurar o número 10. Na minha multiplicação, olha. 10 vezes 1 é igual a 10. Então, no resultado, tem quanto? 10. Quanto é que vai ser? 1. Então, eu vou pegar o 1. Vou colocar aqui. 1 vezes 10, 10. Para 10, nada. Então, eu posso colocar o 10 aqui para diminuir. Posso fazer dessas duas formas. Coloco o 10. Já procurei lá o resultado. Foi 1. Então, coloquei aqui, né? 1 vezes 10, 10. E agora, eu vou diminuir. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, 10 dividido por 10 é igual a 1. Onde é que eu vou botar esse 1? Aqui, ó. Está dando para ver? Está, né? Se fosse mais grosso, seria melhor. Né? O 10, né? Pronto. Vamos lá para o próximo. Vamos ver se ele não falha. Pronto. Vamos para o próximo. Agora, ele caiu 4. Se for 4, qual foi o combinado? 40, né? Se for 4, é 40. Então, é esse daqui. Vamos lá. Fazer a pontinha. Ele diz 10, 40 dividido por 10 é igual a quanto? Aí, a gente vai fazer a pontinha. 40 dividido por 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o 40. 40 que ele está dividindo. Agora, é daqui para lá. Aqui, a gente fez daqui para cá. Agora, a gente vai daqui para lá. Certo? Então, 40. Eu tenho que procurar 40 na resposta. Onde é que está o 40? Aqui. Quanto é? 4. Então, 10, né? 40 dividido por 10 é igual a quanto? 4. Só que, para isso, a gente vai colocar aqui. O 4, né? 40 dividido por 10 é igual a 4. 4 vezes 10, 40. Vou colocar aqui e vou diminuir. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. Qual é o valor? 4. Então, esse 4, eu vou colocar onde? Aqui. Entenderam? Está dando para ver? Está, né? Ok. Então, vamos para a próxima. A gente fez 40. Agora, vamos para 20, né? 20, que é, no caso, número 2. Que, no caso, quando for 2, é 20. A gente vai para esse agora. Ele diz, 20 dividido por 10. Certo? Deixa eu apagar aqui, só para a gente continuar. 20 dividido por 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... aqui e procurar o resultado 20. Aqui, 20, né? 20 dividido por 10, no caso. E 20 dividido por 10 é igual a quanto aí? 2. Então, vamos ver. 20 dividido por 10 é igual a 2, né? 2 vezes 10 é igual a quanto aí? 2, no caso, no caso aqui. 2 vezes 10 é igual a 20. 20. Coloco 20 e diminuo. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Quanto é? 2. 20 dividido por 10 é igual a 2. Certo? Olha lá. 2. Muito bem. Agora, vamos para o próximo, né? Ver o que é que vai cair aqui. Caiu o número 6. Então, a gente vai pegar 6 é 60, não é isso? Vamos fazer a pontinha do 60. 60 dividido por 10. Certo? Vamos procurar o 60 aqui, no resultado. Aqui, achei 60. Quanto é que vai ser? 6. Vou pegar o 6, colocar aqui e multiplicar. Vou fazer aqui. 60 dividido por 10 é igual a 6. 6 vezes 10, quanto é? 6. 6 vezes 10 é igual a 60. Então, 60. Vou diminuir. 6 menos 6, 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0. Quanto é o resultado? Qual é o resultado? 6. Então, quanto foi? 60 dividido por 10, que é igual a 6. Não é difícil, tá vendo? Tendo a pontinha tabuada, aprendeu. Dessa forma, também, você está revisando a multiplicação. Certo? Fazendo dessa forma, é bem legal e rápido. Para o próximo. Vamos ver quanto é que vai cair aqui. Caiu quanto? 30. Vamos lá, fazer o que? 30 dividido por 10. Bom, a gente vai procurar o 30 aqui. 30, né? Quanto é 3? Vou colocar o 3 aqui e vou multiplicar. 30 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Vou colocar aqui, ó. 38. No caso, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, 30 menos 30. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Qual é o resultado? 3. 3. Vamos ver? 3, né? Olha só. 30 dividido por 10 é igual a 3. Certo, pessoal? Vamos ver aqui o que o dado vai sair agora, né? Qual é o número? 5. Vamos ver? O número 5. Saiu do lado errado, não foi? 5. A gente é nada não. Vamos lá. 5 que é 50. Cadê ele aqui? 50 dividido por 10. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou procurar o resultado 50 no meu... Na minha roleta. Aqui, 50. Né? E vou ver. 50 dividido por 10 vai dar quanto? 5. Vou botar o 5 aqui e vou multiplicar. 5 vezes 10. Quanto é? 5 vezes 10, 50. 50, né? Vamos diminuir agora. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. Qual é o valor? 5. 40 de 50 dividido por 10 é igual a 5. Ixi. Igual a 5. O pincel está falhando. Dá pra ver? 5. Pronto. Mas eu tô falando, né? Qualquer coisa, só faltam 2. Como o dado não tem nem 7 nem 8, a gente vai dividir primeiro o 7 e depois o 8. Tá bom? Pronto. Já estamos terminando, viu, pessoal? Vamos lá. 70 dividido por 10. Pronto. 70 dividido por 10. Vamos procurar o resultado 70. Então, 70 vai dar quanto? 7. Vou colocar o 7 e vou multiplicar por 10. 7 vezes 10, eu venho pra aqui. 7 vezes 10 é igual a 70. Boto 70 e diminui. 0 menos 0, 0. 7 menos 7, 0. Qual é o valor? 7. Certo? Vamos para o último, que é 80, que ainda não foi. 80 dividido por 10. Pronto. O que é que eu vou fazer? Procurar o resultado 80. Quanto deu? 8. 8 vezes 10. 8 vezes 10 é igual a quanto? 8 vezes 10 é igual a 80. Aí eu vou colocar o 8. 80 aqui e diminuir. 8 menos 8. Ou 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. 80 dividido por 10 é igual a 8. Pronto. Terminamos esse daqui, não é isso? Vamos recapitular aqui pra ver quem fez direitinho, tá? Vamos só revisar aqui o que a gente fez. Para só. Ele disse, preencha os espaços em branco, multiplicando por 10 os números que estão à sua volta. Preencha os espaços em branco, multiplicando por 10, multiplicando por 10 os números que estão à sua volta. Os números que estão à sua volta. Aí, quanto é que a gente fez? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. Só que aqui a gente não fez na ordem como eu estou lendo, né? A gente fez pelo dado. Que no caso, ele também já está assim, desse jeito, para que vocês possam compreender melhor. E não memorizar, tá bom? Aqui ele diz, preencha os espaços coloridos, preencha os espaços coloridos, dividindo os números que estão no círculo em branco. No círculo branco, que é esse daqui. Por quanto? Por 10. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar do 1, né? 10 dividido por 1, ou 10 dividido por 10, igual a 1. Aqui a gente fez daqui para cá. Aqui a gente faz como? Daqui, olha, pula o meio, 10 por 10. O meio vai ser a resposta. Ok? A resposta do multiplicando está fora. E do dividindo está aqui, olha. Da divisão está aqui. Então, 10 dividido por 10, igual a 1. 10 dividido por 20, dividido por 10, igual a 2. 50 dividido por 10, igual a 5. 40 dividido por 10, igual a 4. 30 dividido por 10, igual a 3. 60 dividido por 10, igual a 6. 70 dividido por 10, igual a 7. E 80 dividido por 10, igual a 8. Ok? Então, pessoal, vamos para a nossa tarefinha de casa, certo? Vamos lá, abro o livro de vocês aí na página 40. Abrindo a página 40. Pronto. A página 40, na questão número 2, vocês vão responder essa atividade aqui. É a questão 2 da página 40. Certo? Ok. Entenderam? Muito bem, galerinha. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E conto com você, espero por você, no próximo vídeo. Não esqueçam não, tá bom? Ok, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.